Olá, tem questão chegando aqui ao nosso canal para o cargo de auxiliar de serviços gerais, questão com a Banca Objetiva, direto da Prefeitura de Pinto Bandeira, interior do Rio Grande do Sul. Então, antes da gente iniciar a correção dessa nossa questão, mandar um grande abraço para alguns dos apoiadores do nosso canal, apoiadores do nosso trabalho, como a Bruna Ramalho, o Arthur Filho, a Gilda Carvalho, a Aline Mendes Luciano, o Hermeson Pereira da Silva, o Samuel Carlos e a Anessa Rodrigues. Agora sim, vamos lá. Toda terça-feira, Maria fica responsável pelo recolhimento do lixo orgânico. Para isso, é correto afirmar que ela deverá retirar o resíduo da seguinte cor de lixeira. Então, lixo orgânico, que eu vou encontrar na lixeira azul, na verde, na vermelha ou na lixeira de cor marrom. Então, a gente vai aproveitar e vai revisar esse item tão importante, tão presente nas provas de auxiliar de serviços gerais. Vamos lá. Lixeira azul. A azul geralmente é usada para coleta seletiva de papel e papelão. Então, azul, papel, papelão. Portanto, não é a correta para o recolhimento de lixo orgânico, que inclui resíduos de alimentos, restos de plantas e outros materiais biodegradáveis. A lixeira verde, ela costuma ser usada para a coleta de vidro. Azul, papel, verde, vidro. Verde, verde, ó, vidro. Ela não é adequada para o lixo orgânico, pois o vidro não se decompõe facilmente e é reciclado de maneira diferente dos resíduos orgânicos. Então, não é a letra B. A lixeira vermelha é comumente usada para materiais perigosos ou resíduos contaminados, como produtos químicos ou objetos cortantes. Não é apropriado para o lixo orgânico, que não se enquadra nessa categoria. Eu aproveito também para reforçar que em alguns locais, né, já que essa fonte aqui utilizada foi uma fonte internacional, aqui no Brasil, né, e em muitos países, na verdade, o vermelho é utilizado para plástico, pvc, opa, pvc, garrafa pet, tapaué, caneta, escova de dente e até cds, ok? E a marrom, professor, que é o nosso gabarito, né, é tradicionalmente usada para a coleta de resíduos orgânicos, como restos de comida, cascas de frutas e legumes, folhas secas e podem ser transformados em adubo natural. Então, é marrom. Então, a azul, papel e papelão. A verde, vidro. Vermelho, plástico, né, pvc, pet, sacola, tampinha, caneta, cd. A marrom, material orgânico. Então, gabarito, letra D. Espero que você tenha entendido, até um próximo vídeo, valeu!